Olá, tudo bem? Professor Bruno Nascimento, coordenador do Programa Esportivo e Cultural do Colégio de Santa Mônica, da Unidade Bom Sucesso. Vim aqui fazer um convite para você participar da nossa live no dia 3 de setembro, às 19h30, sobre educação financeira. Então, eu e o Igor Franco, que é um consultor de investimentos, abordaremos diversos assuntos, ele dará diversas dicas de como podemos organizar nossa vida financeira. Então, não perca dia 3 de setembro, às 19h30, no Instagram do Colégio de Santa Mônica, da Unidade Bom Sucesso, é colsantamônica1937. Dia 3 de setembro, às 19h30, aguardo vocês.